Música Saudações pessoal, bem vindos ao canal Não começamos bem né? Não começamos bem essa gestão Alberto Guerra à frente do Grêmio Começamos tomando assim alguns não na cara bem fortes Vamos lá, deixa eu pontuar isso com vocês tá? Eu sou Cristiano Oliveira, pra quem não me conhece Tô aqui todos os dias falando sobre as coisas do Grêmio tá? Então faz o seguinte, te inscreve no canal, deixa o like no vídeo Comenta aqui embaixo, porque eu vou te listar essa série de negativas Que a direção do Grêmio tomou Isso que tomou posse não faz nem uma semana tá? Primeira negativa, Luiz Soares Isso foi dito publicamente por Alberto Guerra Não é informação furada, não é informação cavada Isso foi dito textualmente por Alberto Guerra O Grêmio procurou Luiz Soares e Luizito Soares agradeceu Mas disse não, muito obrigado Seria o principal reforço do Grêmio Ou seja, o primeiro não já foi de cara O segundo não foi de Cristiano Keller Seou do Palmeiras Na real no Palmeiras o cargo dele tem um outro nome Mas no Grêmio ele viria pra ser seou do Alberto Guerra E ele disse pro Alberto Guerra o seguinte Não, muito obrigado, mas vou continuar no Palmeiras Já foi o segundo não, assim, de cara O terceiro não ainda tem um asterisco Porque pode virar sim dependendo do que vai acontecer no clube dele Trata-se de Rodrigo Caetano Diretor executivo que conta com a admiração de Alberto Guerra O Guerra mais de uma vez disse que o Caetano pra ele é o melhor executivo do Brasil Que aliás eu discordo frontalmente, mas enfim É a opinião do Alberto Guerra O Caetano em princípio fica no Atlético Mineiro Ele só deve sair do Atlético Seu Atlético contratar pra ser o seu novo técnico Eduardo Cudê O Cudê e o Caetano tiveram um racha quando estavam aqui no Inter Os dois não se bicam muito Então eu tô apostando que se o Cudê for pro Atlético Mineiro O Caetano sai Cudê entra por uma porta Caetano sai pela outra Aí pode ser que o que hoje é um não vire um sim Mas nesse momento o Caetano tem um não estabelecido pro Grêmio Já é o terceiro E aí eu coloco mais uma pimentinha aí Domingo tem a reunião do Alberto Guerra, do Paulo Calef E dos previsores de futebol do Grêmio Com o Renato no Rio de Janeiro Imagina se o Renato diz não Aí seria o que? Quatro nãos de cara? Um atrás do outro? Outra coisa Tá bem que a temporada começa só em janeiro Lá dia 14 Com o Campeonato Gaúcho Mas o Grêmio se reapresenta Pra quem não se deu conta ainda Daqui 20 dias O que nós temos de mudança até agora, tá bem? É claro que eu não esperava que fosse 5, 6 contratações Numa tacada só É claro que não Mas daqui 20 dias o Grêmio vai se reapresentar E até agora A gestão tem um não pro principal reforço Que era o Luiz Soares Um não do seu ou Cristiano Keller Um não com asterisco de Rodrigo Caetano E uma interrogação de Renato Não começamos bem, né? Vamos ver É só o início Tem muita coisa pra acontecer Muita água pra rolar Essa não é sob hipótese alguma Uma opinião definitiva sobre Alberto Guerra Que eu acho um cara bom E que tem tudo pra fazer um bom mandato no Grêmio Desde que bem acompanhado Como parece que vai se cercando Bem nesse primeiro momento Mas o início É complicado É um tanto quanto É um início trôpego Pra se dizer o mínimo Do Alberto Guerra É um não atrás do outro Que tá tomando o presidente do Grêmio Comenta aqui embaixo Deixa o like no vídeo Te inscreve no canal Tchau